Ei, vocês não iam comprar só uns negocinhos, um presente de jantar, não foi? E eu não tenho garrafa de... Eu não tenho garrafa de levar pra academia. Eu tô comprando até uma garrafa pra mim também. Leva... Olha aqui, só tem garrafa de mulher, velho. Ok, amor. Oi! Isso é pequeno, amor. Eu quero comprar uma garrafa grande. Que porra, leva essa daqui então, ó. Não, grande? Isso é pequeno, pô. Eu quero uma grande pra botar na geladeira de casa. Não, aí também uma poncheira. Eu vou fazer suco. Mas eu acho que outros quatro não tem. Mas eu acho que o Icaro vai preferir qual? Tá muito bom pra esse vestido assim. Ó. Eu acho que os do Hulk estão fraquinhos. Mas eu acho que ele gosta mais do Hulk. Mas tá mais bonito. Vou levar mais bonito. Pauli, mas não é pra você. Ei, vamos focar na missão, né? É mesmo. Ela fica olhando as coisas, velho. Eu vou fazer o Mickey de canudo. Agora ela ficou... Oi, amor. 308 reais. Pra usar mais de bebedouro, de estar virando. Sim. Isso aqui é bom pra tu, que tu não gosta de virar, tá ligado? Aí quando eu não botar no lugar, tu pega e fica usando. É, MPTEC vende o automático. É só tu tocando o botão que já sai água. Esse daí tu tem que... É, de automático. Mas detalhe, quando descarregar a primeira vez, ela nunca vai carregar. Então é melhor levar esse. É, é melhor levar desse daí mesmo. Sabe o que eu tô precisando, amor? Lembra que eu tava fazendo papá com o quê? Sim. Eu não tenho colher de pau. Que padê aqui tem em casa? Meu Deus, tu não tem colher de pau, não. Jogou fora. Jogou fora. Tava encardida. Ah, tu também não lava direito.